E aqui a gente começa falando da falta de ar condicionado nos ônibus, está aí entre as principais reclamações dos passageiros na capital e com temperaturas, gente, batendo aí a casa dos 40 graus praticamente, esse ir e vir tem sido bem suado. Ficar no ponto nesse calorão já é difícil, agora pior ainda é encarar o ônibus lotado no calor, sem aquele item tão desejado nessa época. Tinha ar condicionado no ônibus que você já veio hoje? Não, tinha não. E aí? Uai, morrei de calor lá dentro, né? Não tem ar, é raro pegar um ônibus que tem um ar funcionando. Geralmente não tem ar, o ônibus é para ter ar e não tem. E como faz quando o calor aperta lá dentro? Soa, mal está. As pessoas ficam mais estressadas, né? Às vezes com a janela fechada é pior ainda, os que tem janela ainda dá para sobreviver. A falta do ar condicionado é a terceira principal reclamação dos usuários dos coletivos de Belo Horizonte, segundo a BH Trans, e tem sinais de que está faltando manutenção não só no ar. Olha aí, passageiros e motorista tentando resolver o problema da porta no braço. Está estragada a motorista? Está não, aqui é o seguinte, é só o dispositivo aqui. Mas está tendo que colocar força aí? Como é que não está? É porque tem que mudar o espaço aqui. Voltando para o calor, nos ônibus metropolitanos o negócio está tenso. Este passageiro pegou um termômetro e mediu o nível do caos. Só o espaço aqui onde fica o motorista já está 44 graus. Não tem como, é inaceitável uma coisa dessa. O chão está marcando 51 graus. No Rio de Janeiro, a situação está ainda mais grave. Uma criança passou mal dentro do ônibus sem ar-condicionado. A mãe chegou a quebrar o vidro do coletivo. O carro não tem ar-condicionado. O motorista está se recusando a abrir a porta. Pois é, o Rio de Janeiro que teve sensação térmica de 58 graus. É quente, pegando fogo. Segundo o sindicato que representa as empresas do transporte público de BH, 30% da frota da capital não tem ar-condicionado. Completou que os veículos estão sendo substituídos de forma gradativa. Em nota também, o sindicato que representa as empresas de transporte de passageiros metropolitano informou que não é obrigatório que os veículos tenham ar-condicionado.